É por isso que a gente fala da importância dessas medidas restritivas. A gente sabe que não agrada a todos, tem muitas pessoas que criticam, mas qual que é a ideia? De se restringir o número de pessoas circulando nas ruas. Evitar, inclusive, acidentes, como esse aí que a gente viu. Acidentes gravíssimos. Por quê? Porque não tem leitos. Não é só por conta da questão da Covid. Ao mesmo tempo que você diminui o número de acidentes de trânsito, evita que as pessoas procurem as unidades de saúde nesse momento. Porque nós não temos leito. Então, essa é a ideia de restringir as pessoas um pouco. Evitar que as pessoas circulem nas ruas. Para evitar acidentes, por exemplo. É uma das medidas. E por falar em restrições, são 7 horas e 27 minutos, 7h27. O comércio de Três Lagoas, vocês sabem, né? Que também teve que cumprir as medidas restritivas que estão no decreto do Governo do Estado e também no decreto municipal da Prefeitura de Três Lagoas. Vários estabelecimentos comerciais estão fechados desde sexta-feira, quando entrou em vigor esse decreto. E a nossa repórter, a Daiana Oliveira, ela foi às ruas da cidade na sexta-feira para ver como que estava o primeiro dia de funcionamento deste decreto para saber se os comerciantes estavam cumprindo essas medidas. E ela acolheu alguns depoimentos de empresários também falando sobre este assunto. Vamos acompanhar. Em meio ao desespero e à necessidade de se equilibrarem neste momento mais rígido de enfrentamento ao vírus, representantes das classes do comércio se ajustam como podem. Nossa posição é clara. Nós estamos vivendo um momento crítico. Vidas estão sendo perdidas. Nós temos consciência disso. Nós trabalhamos sempre com muita responsabilidade dentro do comitê no sentido de equilibrar a questão saúde e economia. Então a gente tem defendido essa posição dentro do comitê. Apesar de entender que o decreto é estadual e que pouco o comitê de Três Lagoas pode fazer nesse sentido, mas a gente entende que o momento agora é o momento de fazer o tensionamento daquilo que pode ser solução. Pensando em não aumentar os custos ao consumidor final e evitar demissões, a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas formalizou um pedido para isenção de impostos. A gente tem um documento assinado por seis entidades representativas do setor produtivo de Três Lagoas. As mais sérias entidades representativas e estamos recebendo adesão de outras entidades. Nós estamos junto à Associação Comercial, a Abrazel, a Age, o Sindicato Rural, o Sindivarejo e a Associação do Shopping Popular. Estamos juntos nesse documento. É um documento que vai ser encaminhado, está sendo protocolado com o prefeito e também com o governador e ele traz uma série de ações, de situações que o governo municipal e o governo estadual podem decretar e dessa forma ajudar o empresário nesse momento difícil. Centro comercial praticamente deserto, portas fechadas. Por aqui, funcionam somente aqueles serviços considerados essenciais à população. O atendimento dos lojistas e comerciantes é feito interno, mas o cliente fica pelo lado de fora, não pode adentrar o recinto. O setor alimentício conta com a flexibilização do delivery e com o drive-thru no período até o toque de recolher. Então, o drive-thru em Três Lagoas é praticamente só três lugares que tem essa possibilidade de trabalhar nesse formato, porque o drive-thru é o carro entra e sai pelo outro lado, e numa portinha ele é atendido. Então, essa questão de atender do lado de fora, na calçada, na janela do carro, isso não caracteriza drive-thru. Então, quem não tem o drive-thru só vai trabalhar no delivery ou pegue leve, a retirada. Sobre a retirada também tem bastante confusão, que é complexo mesmo. O self-service, ele não é retirada. O self-service não é retirada. Retirada é uma marmita que já está lá, eu pego e retiro. Igual uma padaria que você entra, pega as coisas que você quer e você sai. Então, retirada ou pegue leve é nesse sentido, tá? Então, eu peço para todo mundo que trabalha com self-service, que tem bastante cuidado, principalmente nesse momento, vamos ajudar, porque a situação da saúde é crítica. Nós não aceitamos o formato como está, mas vamos tentar entender e tentar trabalhar em cima para sairmos todos dessa o mais rápido possível. Para as academias, a opção dos instrutores é a aula online, pois não há como manter as aulas presenciais. Inclusive, a academia de prédio e condomínio estão, a maior parte, barradas, não só as comerciais. Nós queremos medidas de biossegurança, respeitamos distanciamento, todas as especificações de horário, álcool, máscara, enfim, tudo que é voltado para a segurança. O ramo das academias, hoje, ele é um forte aliado à saúde. Toda prática de atividade física, ela reforça a imunidade. e aí Então, nós já vemos aqui no dinosaurs. E aí